Jornal da Manhã. A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Peças e acessórios para o seu caminhão, é com a Molas Mato Grosso. Tapeçaria Remo Car, pra ficar como novo. Fala galera, por cá eu, comedor de queijo master, mineirinho DMG Diesel, hoje em mais um minuto da estrada. Galera, vamos falar do escapamento do bruto. Aquele que vocês costumam colocar direto, deixar barulhento, estralando. Galera, muito cuidado com isso, tá? Antes de você fazer qualquer, qualquer manutenção no escapamento, qualquer alteração na característica do seu escapamento, do seu escapamento não, né gente? Do escapamento do veículo, procure sempre saber a legislação vigente, porque os caminhões acima de 2012, usam um sistema de pós-tratamento. Então, ele tem que ter um catalisador. Isso aí é a lei Proconve, né? O Euro 5. Então, pessoal, procure empresas responsáveis, não agrida o meio ambiente, porque a gente precisa dele. Então, não vamos ser o parasita que consome o planeta. A gente precisa do meio ambiente. Então, se tem o tratamento, se tem o sistema de pró-tratamento no escapamento, você tem que tomar cuidado com ele, porque isso, você vai ter multa, vai ter desgaste do seu veículo, vai trazer diversos problemas. Outra coisa, pessoal, vede bem o seu escapamento, principalmente ali na saída do coletor, porque aquela parte quente é que é responsável por trocar a turbina. De repente, seu bruto tá fraco e é um problema de escapamento. Então, galera, presta atenção no escapamento do seu bruto, hein? Voltamos amanhã com mais um Minuto da Estrada. Que Deus lhe abençoe, ilumine e boa viagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Você ouviu o Minuto da Estrada. Todos os dias na programação da noventa e três FM e também no canal do Spotify. Chegou em Sinop a Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Com mais de cento e cinquenta caminhões e máquinas disponíveis em suas lojas. Todo o seu estoque é vistoriado. Os caminhões são entregues com revisão de elétrica e mecânica. Já vendemos mais de três mil caminhões sem nenhum histórico de bloqueio ou restrição. Uma empresa com muita credibilidade no estado do Mato Grosso. Estamos localizados em frente ao frigorífico Fri Alto na saída para Sorriso. MG Diesel Mecatrônica especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini três mil trezentos e cinquenta e cinco. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue trinta e cinco quinze nove oito cinco três que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na rua Valdir Dorner, 666, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. Amigo caminhoneiro, um estofado em bom estado é item de primeira necessidade, não é mesmo? Traz o bruto para a tapeçaria Remocach. Você produtor rural, empresário, valorize sua frota. Faça a reforma do estofado dos automóveis e máquinas agrícolas aqui na Remocach. Somos especialistas em bancos pneumáticos e eletropneumáticos. Em Sinop, na rua da Samambaia, 634 Jardim Jacarandás. Tapeçaria Remocach. para ficar como novo.